Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês o segundo pedido que eu fiz ontem. Chegou ontem, dia 26, e foi pedido no dia 19. Chegou no dia 23 também, não demorou muito, esse aqui é um pouco menor, né, do que o outro pacote. Fiquei até um pouco surpresa, achei que seria maior, mas realmente tem menos coisa e não lembro muito bem o que eu pedi, então vamos ver. Vamos começar. Primeiro esse bracelete aqui, que é aquele que você faz assim, e esse aqui eu achei bem engraçado, porque é uma lista do que fazer, então você escreve... Ah, e do outro lado é uma régua, olha que interessante, muito funcional. Médio até 20 centímetros ou 8 polegadas, mas eu achei muito legal esse lado aqui, que é pra você escrever o que você tem que fazer e não esquecer. Isso. E usar, passar o dia todos os anos, eu achei isso muito engraçado, muito divertido. Vou tentar, né, ver que funciona. O preço, eu tô sem meu outro celular aqui, então eu vou colocar aqui do lado. Vai dar mais trabalho, mas tudo bem. E aqui eu tô num outro cenário, num outro ambiente, é melhor, coisa que eu tava limpando ontem, porque eu tô aqui dentro do cercadinho da Lilian, porque se eu fico longe ela chora, se eu falo com a minha cadeira, ela não gosta muito não, pelo menos aqui ela tá brincando. Esse aqui é um vestido, foi oito e pouquinho, vamos ver o que tem. Não tem bolso. Aqui eu me lembro, eu comprei porque mostrava que tinha bolso. Então, acho que eu vou... Ah, tem bolso, tem bolso. É aqui do lado. Já ia. Nossa, esse aqui é um adesivo de parede, que é assim, mais ou menos, ó, pra medir a criança. Tinha vários desenhos, eu escolhi esse, mas assim, veio bem amassado. Vamos ver se pelo menos gruda bacana. Isso aqui é pra poder pendurar coisa no carrinho. Ai, vem com essa parte aqui de vel, porque pendura. Se você pendura o que quiser aqui no carrinho, eu quero pendurar a maquinha de barulhinho. Hum, isso aqui eu quero muito testar, porque a dona Lilian gosta de dormir apenas no peito. Ela tá ficando bem pesadinha pra mim. Então, eu comprei isso aqui. Que em tese você coloca no... A criança aqui, sentada ou deitada. Isso aqui é uma coisa que eu achei bem diferente. Que é uma colher medidora. É... Só que é uma balança ao mesmo tempo. Então, se realmente funcionar, vai ser ótimo. E é que tem a bateria, então... Lembrando que esse vídeo eu só tô mostrando as coisas. No próximo vídeo eu vou testar. É mostrar testando todas as coisas que eu comprei. E esse aqui, ó. Que é coisa mais de coisinha agora. É uma... Colher medidora também. Veio duas nesse aqui. E elas, em tese, é... Várias em uma. Tem tanto o ml do lado quanto o número de colheres. E você... Como é que... Você empurra aqui, ó. É meio durinho, né? Mas aí vai ficando do tamanho que... Você precisa. Depois... Ai, é bem... Vamos ver a outra. A outra de menor. A qualidade não é da melhor. Então, eu vou testar e depois mostrar pra vocês. Tem esses aqui também. Mais um tipo de colher de medidora. Eu fui a louca das medidas nessa conta. Que ela é assim. E aqui do lado tem a medida em ml. Do outro, em alças. E aqui tem em xícaras ou em colheres. Aí você vai escolhendo, por exemplo, se eu quero... Hum, só que só dá meia xícara. Meia xícara? Eu coloco nesse... Hum... Se eu quero um oitavo de xícara. Se eu quero meia xícara, que é o maior. Vai mudando o tamanho. Não sei se dá pra ver. Assim, ó. Não vê. Diz que dá pra líquido e... É... Coisas em pó também, tá? Nós temos esse tamanho e tem uma que... É menor. Que é como se fosse colher. É. Achei que fosse maior aquela ali. Mas tudo bem. Porque só dá de meio... Meia xícara por vez. E essa daqui... É menor. Mas é a mesma... Coisa. Interessante. Meia colher. Meia... E aí vai... Regulando. Regulando. Hum... Isso aqui tem um... É bem interessante, mas não sei se... Realidade. É só isso. Não é só isso que eu comprei nessa. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.